Bom dia, população de Guajaramilhinho. Bom dia a todos os dois distritos de Guajaramilhinho, distrito do Iarta, distrito de surpresa, todas as comunidades indígenas, comunidade rebelino. Na data de hoje, gostaria de fazer um esclarecimento à população de Guajaramilhinho, em toda a região, que, pelo meu ato, de segunda-feira na sessão, fazer um requerimento, fazer um pedido de afastamento do prefeito Cício Noronha, aqui em Guajaramilhinho. Gostaria de esclarecer que o prefeito cometeu infração política a não fornecer a esta Casa de Lei, essa Câmara Municipal de Guajaramilhinho, e formação pedida pelo vereador Carlinhos, aonde deixou de atender dois pedidos meus, vários, mas esses são os mais importantes, que eu fiz o pedido via requerimento, pedindo os processos recitatórios do ano de 2017, não fui atendido, fiz o pedido também de todos os ocupantes de carros comissionados, também não fui atendido, conforme o regimento interno da Casa, ele teria 15 dias de prazo para mandar. Reiterei novamente, teria mais 15 dias, passado já 20 e pouco por dia, baseado no Decreto 201, pedi o afastamento do prefeito por tempo determinado, até que mandasse o esclarecimento a essa Câmara Municipal, porque já estamos cansados nessa Casa de mandar tantos requerimentos, se fosse um requerimento comum, um requerimento simples, só de, não é comum, simples, mas fazer um buraco, de tampar um buraco, de limpar uma rua, tudo bem, mas é muito grave, muito grave não fornecer os processos recitatórios e nem fornecer informações de todos os carros comissionados daquele executivo. Muito grave a situação que está acontecendo na Prefeitura Municipal, aonde eu fiz o pedido na sessão, foi colocada uma depiloração do plenado e somente três vereadores votaram pelo afastamento, que foi, desde já, gostaria de agradecer o vereador Carreminho, o vereador Roberto Mercado e o vereador Mário César, aonde me acompanharam nesse meu pedido, não pude votar, porque eu fui denunciante e foi estourada uma comissão pelos demais vereadores, pela Câmara, foi estourada uma comissão e estão para investigar. Uma Câmara totalmente acovardada, que muitos vereadores nessa casa usam no seu poder, e ser vereador usa o seu poder para negociar. A Câmara virou um balcão de negócio, isso que eu posso falar. População de Guajaná Menino, gostaria de contar com você, cada um de você que se sente indignado com a situação do nosso município, que me ajude, ajude os demais vereadores que estão do lado do povo. Bom dia a todos, obrigado.